E a Prefeitura de Blumenau, no Vale, cancelou dois eventos programados para o final do ano. A medida ocorre por conta da nova portaria do Governo do Estado, que estabelece o protocolo Evento Seguro para as festividades ao ar livre. A Prefeitura de Blumenau cancelou a segunda edição da Cantata de Natal dos Alunos do Colégio Adventista. A expectativa era de que o evento reunisse centenas de estudantes e mais de 500 pessoas para assistirem à atração em frente ao prédio da Prefeitura. Além da Cantata, também foi cancelado o show de Réveillon com a dupla Fernando e Sorocaba, que estava marcado para ocorrer no Parque Vila Germânica e reuniria mais de 100 mil pessoas. Como nós não teríamos condições de ter esse controle de acesso, achamos por bem também cancelar esse evento. Como o contrato com os músicos ainda não havia sido assinado, o cancelamento da agenda não acarretará em prejuízos para os cofres públicos. Entretanto, o cenário de instabilidade da pandemia por conta da nova variante do coronavírus deixa o calendário de eventos do Parque Vila Germânica incerto. A maior preocupação no momento é com o andamento das festividades do Natal. Não está descartado que catracas possam ser instaladas nos próximos dias no portão do parque para controlar a entrada do público. A Vigilância Sanitária tem acompanhado essas ações nossas aqui a partir do decreto e todas as medidas necessárias serão tomadas. Logicamente que nesse momento nós estamos com controle absoluto do número de pessoas que entram aqui dentro do parque. As pessoas podem vir com tranquilidade que todas as condições de sanitização e de higiene estão sendo tomadas e a gente espera que realmente essa programação nos moldes como está acontecendo continue. Já para o ano que vem, a previsão é de que a Zomerfest ocorra em janeiro, obedecendo restrições de público e com a necessidade de apresentação do passaporte vacinal. Vamos pedir o passaporte vacinal e vamos ter todo esse controle de acesso por se tratar de um ambiente fechado.